Por que a calopsita grita? Conheça algumas razões. A calopsita é uma ave inteligente, e que adora interagir com os tutores. É piado para lá e para cá. O macho costuma ser ainda mais tagarela que a fêmea, que tem um perfil mais introvertido. Porém, por que calopsita grita às vezes? Nesses casos, é melhor ligar o radar. Não é comum o hábito de calopsita gritando. Se você notar ela fazendo isso com mais frequência que o normal, preste atenção no comportamento. Provavelmente, ela precisa de algo. Acompanhe para entender os motivos que podem levar essa ave a elevar o tom de voz. E se você não for inscrito do canal se inscreva agora, para não perder nenhum de nossos vídeos. Nos ajude a bater a meta de mil likes nesse vídeo. E isso nos ajuda muito e incentiva a trazer mais novidades dessas nossas fofuras. Como decifrar o grito da minha calopsita? Se o piado da sua calopsita está diferente do normal, certamente, ela está sinalizando algo para você. É a forma dela de se comunicar. Não é comum um piado alto e frequente. Porém, quando isso acontecer, não precisa se apavorar. Preste atenção em dois pontos. Comida. O grito pode ser sinal de fome. Verifique se o pote de alimentação está vazio ou tem somente as cascas de sementes. Água. Caso seja necessário, dê mais água para o seu animal de estimação. Se essas necessidades básicas da calopsita foram atendidas e ainda assim, ela continuar vocalizando de forma intensa. Existem outros pontos que devem ser observados. Mais, continue no vídeo para entender por que a calopsita grita. Calopsita adora atenção. Outro motivo para entender por que calopsita grita está relacionado à atenção dada à ave. Ela é carente e gosta de uma boa companhia. Se estiver presa na gaiola por algum tempo, sem ninguém por perto, nem outra parceira junto, ela vai chiar. Por isso, tente não deixar seu pássaro muito tempo sozinho, a não ser que esteja descansando, quando, de fato, ele quiser privacidade. Fora isso, tente arranjar um tempo para brincar e dar atenção para ele. Época de acasalamento. Ao atingir a maturidade reprodutiva, que ocorre por volta dos 12 meses, a calopsita pode mudar um pouco de comportamento. Nessa fase, também acontece o desenvolvimento da vocalização e a tendência é observar a calopsita cantando mais. Quando entra no período reprodutivo, o animal tende a se agitar e os piados tornam-se mais frequentes. O macho e a fêmea têm uma postura mais arisca nessa época, sendo esse um dos motivos por que a calopsita grita. Mesmo com comida no pote, água, carinho e atenção, seu pássaro continua inquieto e piando? Pode ser que ele esteja no meio desse período de acasalamento. Se a reprodução da calopsita já estava nos seus planos, é o momento de deixar acontecer. Medo e estresse. Ainda existem outros motivos para entender por que a calopsita grita. Ela pode estar se sentindo ameaçada, com medo de algo, ou estressada. O estresse pode acontecer por diversos fatores. Tédio. Muito barulho. Mudança de ambiente. Solidão. Ausência de algo ou pessoa a qual é apegada. Algumas medidas costumam ser bem eficazes para a calopsita não se sentir estressada. Entre elas, respeitar horários e momentos de descanso, trocar brinquedos de vez em quando. Ela adora uma novidade. Garantir que o espaço esteja bem cuidado e a alimentação esteja em dia. Como acalmar a calopsita? Quanto mais cedo você começar a ensinar e treinar sua ave. Melhor. Aí, quando ela entrar nesses períodos mais desafiadores, você terá um controle maior da situação, para conseguir acalmá-la com mais rapidez. Veja algumas dicas para trazer mais conforto e acalmar calopsita. Tenha paciência. Ofereça alimentos que ela gosta, como frutas. Brinque com ela. Aproxime-se dela calmamente e converse. Ofereça seus dedos para ela subir. Leve-a para um lugar mais tranquilo. Faça carinho. Ela adora aquela toçadinha na cabeça. Gostou de conhecer essa curiosidade sobre calopsita? Pode ter certeza que sua companheira voltará a ser dócil e brincalhona. Essa é a hora ideal para vocês se divertirem juntas e criarem laços. Aproveite! Agora que você sabe por que a calopsita grita, conte nos comentários se sua calopsita grita e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo para ajudar este a chegar a mais pessoas. Isso ajuda bastante. E se não for inscrito, você vai se inscrever agora. Muito obrigado e até mais! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.